Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje é pó e atendendo a pedidos de vocês eu vim fazer um ranking dos pós gringos mais famosinhos que eu tenho e já testei. Se você foi uma das pessoas que sugeriu esse vídeo, já deixa o seu like. Se você é da galerinha também do like no início do vídeo, já clica aqui no gostei. Se inscrevam aqui no canal também pra ficar por dentro dos vídeos novos e assistam o vídeo até o finalzinho pra conferir o spoiler do próximo vídeo que vai aparecer. Quero só falar algumas observações bem importantes antes de eu começar o ranking. Todos os pós, gente, são pós soltos. Eu, linda, prefiro trabalhar com pós solto do que com pó compacto. Eu sei que nem todo mundo é assim, tem gente que morre de medo, né, de usar pós solto. Eu fui aprendendo a usar, então hoje em dia pra mim é o melhor. No vídeo de hoje eu também vou dar algumas dicas de como aplicar tudo isso. Vamos começar, né? São cinco pós e vou começar, então, com a quinta colocação, que é o pó Benay Banana, esse pó amarelinho aqui. Eu comprei esse pó quando a gente viajou pros Estados Unidos. Foi em uma daquelas lojas que vendem maquiagem e dão descontos pra maquiadora. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui no bloco de informação. Vai que você vai viajar e tá querendo aí, né, dicas de onde comprar esse pó aqui. É um dos pós mais famosos e eu acho que algumas pessoas vão até ficar pensando, nossa, mas por que ela não colocou esse pó, sei lá, bem mais pra frente? Vou explicar. Esse pó, ele é super amarelo. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ele é um pó fininho. Eu acho que ele é um pó ótimo pra você utilizar principalmente profissionalmente. É um pó que dura por muito tempo no rosto. Isso é muito importante, eu acho, quando você vai, assim, escolher um pó. Eu acho que todos esses que eu vou mostrar hoje pra vocês têm uma durabilidade muito boa. Ele é amarelão. A embalagem dele tem uns furinhos. Eu paguei 18 dólares nesse tamanho. Essa daqui é a miniatura, gente, porque o pote dele mesmo, assim, o tamanho tradicional é enorme. Peguei um pouquinho dele aqui, ó, só pra vocês verem. Quando você aplica, assim, ele é super fácil de espalhar com o pincel, assim, é um pó que é fininho, então ele adere super bem na pele. O meu problema com esse pó aqui é a tonalidade dele. Ele podia ser um pouco menos amarelado pra minha pele. Logo que eu comprei esse pó, eu fui testar e eu apliquei bem aqui pra selar o meu corretivo, na região das olheiras. E, infelizmente, essa cor dele, muito amarelada, oxidou o meu corretivo, então acabou estragando todo aquele efeito, né, de iluminado. Infelizmente. Então, é um pó que dá muito certo pras morenas, pras meninas de pele negra. Por exemplo, na pele negra ele se funde de um jeito perfeito, gente. Por ele ter essa tonalidade bem amarelada numa pele negra, ele não fica esbranquiçado, né. Tem esse pó também, a versão toda branquinha. Tem um mais rosadinho. Eu ainda não testei essas outras opções, mas, assim, tenho vontade de testar futuramente. A qualidade dele é muito boa, mas esse banana aqui tem essas características aí que não dá pra ser um pó tão universal. O pó que eu escolhi deixar na quarta colocação é um pó favorito antigo. Gente, quem me acompanha aí há um pouquinho mais de tempo sabe o quanto eu era fã e o quanto eu usava. Já apareceu até em vídeos de acabados. Que é o Agent Zero Shine da Benefit. Ele é um pó solto mais caro e ele é o Agent Zero Shine. Como se fosse, assim, a gente zero brilho. Ele realmente tira todo o brilho do rosto, assim. Eu acho que quem tem a pele bem oleosa, se incomoda muito com aquele brilho excessivo durante o dia. Vai gostar bastante desse pó aqui. A embalagem dele é super fofa. Você abre aqui, ó. Pra abrir você tem que girar aqui. Nessa parte de baixo ele vem com o próprio pincelzinho dele. Eu acho esse pincelzinho ótimo porque ele se encaixa perfeitamente bem aqui nessa região da ozeleira, sabe? Você joga o pozinho aqui, ó, na tampinha dele. Vem com o pincelzinho dele na tampinha, ó. Aí tira o excesso, né? E aplica. Aqui ele. Ele você já precisa dar um esfumado um pouquinho maior pra ele, assim, aderir bem na sua pele. Outros aqui que eu vou mostrar pra vocês, eles já se fundem mais fácil e a pele fica bem opaca. Bem mate. Ele não é um amarelo tão amarelo como o banana que eu mostrei agora. Mas ele é beijizinho. Ele bem na tampinha, tá vendo? Vocês se lembram, né, o quanto eu adorava esse pó. Eu fui descobrindo outros que foram ganhando, assim, o lugar desse daqui por serem um pouquinho mais finos. E querendo ou não, dependendo do corretivo que eu aplicava, eu tava sentindo que ele tava dando essa oxidada. Quando a gente vai testando muitos produtos, a gente vai ficando um pouco mais crítica, assim, um pouco mais seletiva, sabe? Você consegue avaliar mais, assim, o que aquele produto faz e o que aquele não faz. E infelizmente começou a acontecer isso com alguns corretivos, não com todos. Porque maquiagem tem muito isso. Tem uns combos, assim, você aplica um produto antes, depois você aplica o outro, funciona perfeitamente. Aí no outro dia você vai trocar. Vai usar um outro primer com uma outra base. Já não funciona muito bem. E pó, pelo que eu percebo, acontece muito isso também. Esse pó aqui, se você gosta de efeito glow na pele, é aquele brilho natural, você não vai curtir. Porque o Agent Zero Shine, ele realmente retira todo o vício. Eu não tô lembrando qual o valor dele na Sephora Brasil. Eu vou deixar aqui na tela, mas assim, ele é bem caro. Até nos Estados Unidos ele é caro. Eu lembro que eu aproveitei pra comprar em viagem e eu paguei, sei lá, uns 30 e poucos dólares, que é bem caro. Pra quem é muito branquinha, talvez esse pó não funcione. Talvez ele dê uma oxidada aí nos seus corretivos e tal. Mas eu acho que pras morenas e negras ele já funciona. Na minha tonalidade de pele ele funciona. Ele é ótimo principalmente pra selar a base e corretivo aqui, ó. Nessas regiões aqui que não sejam na olheira. E em terceiro lugar, eu escolhi deixar o RCMA RCMA, vulgo tempero de frango. O Samuel apelidou esse pó de tempero de frango, gente, por causa da embalagem dele. Porque realmente parece a embalagem de um tempero de frango. É um pó super famoso, principalmente aí no Instagram. Eu acho que eu vejo todo dia alguém fazendo mini vídeo, assim, fazendo aquela técnica baking e tal. Esse pó aqui eu recebi da Try It Importados, que é parceira do canal. A gente tem uma parceria fixa, inclusive vocês têm cupom de desconto lá no site deles. É uma lojinha de confiança. Os produtos são originais, chega tudo embaladinho, certinho. Então é a lojinha que eu sempre indico. É o pó que eu tô usando esse mês. Eu coloquei ele na minha penteadeira cápsula. Como dá pra vocês verem, ele é um pó branco. Eu acho que de todos os que eu vou mostrar hoje, ele é o único branco. Porque, assim, pó branco tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Quando o pó translúcido é branco, assim, eu já sinto que ele não é tão universal. Porque, querendo ou não, se você for aplicar numa pele negra, vai dar aquela esbranquiçada. Sempre dá, gente. Sempre dá. Na minha pele, ele tem funcionado muito bem. Ele é um pó fininho. Eu acho que ele é um pó, assim, indicado mesmo, assim, pra uso profissional. Porque depois que você faz toda a preparação de pele, você aplicou a base, aplicou o corretivo. Quando você vem com ele, gente, ele não altera a cor da sua base. Ele não altera a cor do seu corretivo. Eu acho isso maravilhoso. Era um problema que eu sentia muito com o pó compacto. Depois que eu aplicava a base corretiva, eu vinha. Parecia que matava tudo. Parecia que eu tinha estragado a minha maquiagem inteira. E, querendo ou não, com a maioria dos pós soltos que eu já testei, pós translúcidos, isso não acontece. Um dos pontos negativos dele é a embalagem, né? Vou mostrar aí pra vocês. Foi o pó que eu apliquei hoje no meu rosto. Primeira coisa que eu faço, eu sempre deixo ele de cabeça pra baixo. Porque aí já cai um produto pra tampa. E aí eu viro, abro. Aí vocês vão ver que ele tem cinco buracos que são, assim, bem grandes, sabe? E poderiam ser bem menores. Porque aí cairia um pouquinho menos de produto, não ia fazer tanta sujeira. E aí eu venho com o pincel. Meu favorito é esse aqui da Macrilan, angulado. Esse pincel é muito utilizado pra contorno. Mas eu gosto de usar ele pra pó, porque eu acho que ele encaixa perfeitamente. Principalmente aqui nas olheiras. Pego o produto. Vocês vão ver no pincel a quantidade de produto que eu aplico, gente. Tem que ter cuidado com essa quantidade. Pra não exagerar. Principalmente com um pó branco como esse daqui. E aí eu venho selando o meu corretivo, né? Nas olheiras. Dando batidinhas. E fazendo aquelas barridinhas e esfumando. Depois eu pego mais um pouquinho. Aplico no restante do rosto, aqui nas maçãs. Venho fazendo esse polimento com movimentos circulares. E de batidinhas. O segredo é esfumar bem o produto. Não exagerar tanto na quantidade, como eu falei. E o outro pincel que eu gosto bastante pra aplicar pó solto é esse aqui da Real Techniques. Ele é pequeno, ó. Não gosto quando o pincel é grande demais, gente. Pra aplicar pó solto. Eu acho que às vezes faz bagunça. Às vezes você acaba não conseguindo focar, sabe? Em algumas regiões, assim, mais pontuais do seu rosto. Como nariz, queixo. Depois do Damacrylan, esse aqui é o que eu mais gosto. Tem muita gente que usa esse pó e outros pra fazer aquela técnica baking, né? Que você coloca, deposita muito pó nessa região e em outras regiões, assim, do rosto. Deixa um tempo lá. E depois você varre. Eu já comentei em outros vídeos. Essa técnica não funciona muito comigo. A minha região das olheiras é muito delicada, é muito sensível. Eu tenho linhas já, então, gente, se eu aplico pó demais nessa região, não fica legal. Craquela. Essa minha região aqui já é mais ressecada. Acreditem. Eu já testei, já tentei com vários pós. Não funciona. E outra coisa, eu acho muito perigoso pras fotos. Tem que ter cuidado. Dependendo da quantidade que você aplica esse pó aqui, ele pode, sim, estourar no flash. Teve um dia que eu apliquei com mais quantidade, sabe? Pra fazer esse teste mesmo. E aí eu fui e bati uma foto, assim, com flash e meu rosto ficou mais esbranquiçado, assim. Depois eu testei com essa quantidade que eu geralmente aplico, né? Com moderação. E super ok. A pele não estourou. Não fiquei esbranquiçada. Não fiquei fantasminha. Tem que controlar a mãozinha aí na hora de pegar. Tira um pouquinho do excesso. Vai equilibrando aí essa quantidade de pó. Uma característica que eu gostei muito nesse pó é que ele deixa a pele mais aveludada. Isso eu gostei bastante, sabe? Não fica aquela pele chapada, congelada. Fica um efeito bonito no rosto. Como vocês podem ver, ele é um potão. Então vai demorar muito tempo pra acabar. Vou abrir um parênteses aqui com uma dica bem legal pra você equilibrar aí o subtom dos seus pós. Vai que você comprou esse pó banana e você percebeu que a cor dele ficou muito amarelada no seu rosto e tal. E você, por um acaso, tem um pó branco aí, sabe? Mistura os dois pós pra equilibrar. Eu já fiz a mistura dos dois e fica muito bom. Porque quebra o amareladão do banana e quebra essa coisa esbranquiçada, né? Desses pós, assim. Já misturei o RCMA com um pouquinho do Agent Zero Shine também. Ficou muito bom. Então dá pra você ir equilibrando aí. Isso é uma dica aí pra profissionais. E pra automake também. Vai que você tem um pó aí que você não tá conseguindo usar direito e tal. O segundo lugar ficou com o pó translúcido da Inglot. A cor que eu comprei que mais funcionou pra minha pele é o 210. Tinham várias outras tonalidades. Ponto positivo, não é um pó branco. Ele já é meio begezinho, assim. Mais de pertinho pra vocês verem. Ele é meio neutro, sabe? Ele não é nem salmão demais, nem amarelado demais. Eu gosto bastante dessa cor. Peguei um pouquinho aqui, só pra vocês verem. Ele é muito fininho. Gente, espalha muito rápido, muito mesmo. E ele até dá uma iluminada na minha pele. Principalmente nessa região central do meu rosto, né? Aqui no topo do nariz, olheiras, queixo. Depois que eu selo tudo com o pó, eu sinto que ele segura mais a oleosidade na minha pele. Eu acho que isso foi algo que eu percebi muito nele. Apesar dele ser super fininho, gente, ele segura a maquiagem no rosto. Eu achei ele um pó finalizador fantástico. Outra informação importante. O pó, ele é um produto, assim, pra finalizar mesmo a maquiagem. Ele não é aquele produto, assim, pra trazer uma cobertura. Isso é a função, assim, da base e do corretivo. O pó mesmo é pra selar tudo e deixar tudo no lugar. E esse da Inglot me impressionou demais mesmo. A cor ficou perfeita na minha pele. Essa também é a miniatura. O tamanho tradicional dele é bem maior. Eu só não tô lembrando o preço direitinho. Ele não foi super caro, mas também não foi baratex. Ele deixa a pele aveludada de um jeito, assim, super confortável. Eu não sinto, assim, aquela coisa pesando. Ele ficou na frente do RCMA porque o RCMA é branco. E eu prefiro quando o pó não é branco. E vamos à primeira colocação, que é o meu queridinho da Laura Mercier, o Translucent. Se não me engano, tem outra versão dele que é brancão. Essa versão, Translucent, ele é mais amareladinho. E, gente, casa perfeitamente com essa pele aqui. Fica muito maravilhoso. Inclusive, recentemente, a Laura Mercier fez a versão pra pele negra, porque ainda não tinha, né? A versão pra pele negra tem uma cor, assim, castanha. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Ele é um pó caro, infelizmente, não tá vendendo, mas o Laura Mercier nasce e forrar Brasil. Então, você meio que tem que encomendar. E se você for encomendar, vai sair um pouquinho mais caro, né? Porque se você fosse comprar lá, né? Direto no lugar. Esse daqui que eu comprei também foi o tamanho miniatura. Mas, assim, ele é muito grande, gente. Já tem um ano que eu tenho esse daqui. Agora que ele tá começando a acabar aqui. Claro que eu não fiquei usando só esse pó todos os dias, né? Eu fiquei dando uma revezada. Mas foi o pó mais usado nesse último ano, com certeza. O tamanho original dele é um potão, assim, mas eu queria dar uma economizada. E como vem bastante produto nessa miniatura, resolvi investir na miniatura. Ele e o da Inglots, acho que são os que têm a embalagem mais prática, assim, pra você pegar. Acaba que nunca é super prático, né? Acho que é um ponto negativo dos pós soltos. Você tem que pegar o jeito. O truque desse daqui. Vai batendo assim, ó. Aí vai cair o produtinho aqui na tampa. Tira um pouquinho do acesso. Vou abrir e vou usar o que ficou na tampa. Vocês estão vendo? Ele tem um subtom mais amareladinho. Não é como o banana, né? Como dá pra vocês verem aqui, ó. O banana é amareladão. Esse daqui, ele é um leve amareladinho. Ele é um pó delicado, bem fininho. Um dos pontos positivos é que ele rende muito. Você pega pouca quantidade e você já sente o efeito. Ele some, tá vendo? Na minha pele, e sei lá, eu já usei ele em outras peles. Quando eu dou curso, muita gente quer testar esse pó. De todos, ele é o meu favorito. Mais indicado mesmo pra selar corretivo. Principalmente nessa região aqui, ó. Do alto, do centro do roto. Que é aquela região que geralmente eu aplico o corretivo iluminador. O resultado é muito bom. A pele fica linda, assim. É uma pele que, claro, tem maquiagem. Mas é uma pele com efeito vivo ainda. Sabe? Que coisa profunda, né? Mas é. Outra coisa importante. Ele não oxida a cor da base, nem a cor do corretivo. Nunca. De todos que eu já testei. Gente, eu sempre tô trocando aí com as penteadeiras cápsulas, né? Todo mês eu tô usando um corretivo diferente. Uma base diferente. E com todos que eu uso, esse pó nunca oxidou nenhum produto na minha pele. Isso é um ponto, ó, muito positivo. A durabilidade desse pó na pele é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. Eu vejo que quando eu aplico ele na minha pele, gente, até o fim do dia, o pó ainda tá ali no rosto. Que coisa doida, né? Infelizmente, isso não acontece com todos os produtos. Mas esse pozinho aqui da Laura Mercier, ele é assim. Ele é muito, muito incrível. Muitas pessoas já me perguntaram, assim, Linda, qual é o dupe nacional do pó da Laura Mercier? Eu ainda não encontrei um dupe, assim, um pó que realmente se pareça com ele. O pó solto nacional que eu mais gosto é o Davult, o translúcido. Que eu já mostrei pra vocês aqui em muitos vídeos. Ele tá guardado na minha maleta, por isso que eu não pego pra mostrar pra vocês agora. Mas eu acho que o Davult, ele fica, sim, entre o RCMA e o da Laura Mercier. Porque o Davult, ele não é dessa tonalidade do da Laura Mercier, mas também ele não é branco. Ele tá no meio termo, assim. E ele também não é tão fininho como o da Laura Mercier. Comparando esses dois aqui, por exemplo, o RCMA, ele não é um pó tão delicado, tão fininho como esse aqui da Laura Mercier. Resumindo, esse produto aqui, ele é de alta qualidade. Você pensa, caramba, é muito caro, é muito caro. Mas depois que você testa, você sente a diferença. Outro ponto, eu vou com mais paciência na quantidade do produto. Mas já aconteceu de eu pegar um pouco mais de produto e tal, e nunca ficou craquelado aqui, nunca ficou ressecado, sabe? Quem tem essa região aqui das olheiras muito ressecada, sabe que se você aplica mais pó, vai ficando craquelado, vai abrindo aqui, assim, o produto. Fica super esquisito. E com esse daqui, mesmo exagerando, assim, na quantidade, isso nunca acontece. É muito amor, muito amor. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí as minhas dicas, né, minha opinião com relação a esses pós soltos de marcas gringas. Deixe aqui nos comentários dicas de outros pós aí gringos que vocês gostem e de pós soltos nacionais pra eu testar futuramente, contar aqui pra vocês o que eu acho. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! É uma característica que eu percebo muito nas sombras gringas, sabe? Essas sombras aqui, elas são mais aveludadas. Então, o esfumado é mais fácil de acontecer, sabe? Você não tem que ficar pegando muitas vezes a sombra. Você já vem, a sombra já desliza na sua pálpebra.